De volta ao passado, na velocidade do som, Megamix. Legenda por Sônia Ruberti 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 Mixando todas na batida DJ André Zunho Mega Mix And when you finally call You cloak your moods in the shadows Those days and nights I was good to you They must not have meant very much to you The night I needed you the most My cries fell on deaf ears And I'm running so hard to find it And I'm running so fast And I'm telling you now to leave me Our romance cannot last And if someday I need to see you I'll come back from the past I'll come back and find you I'll never leave you now Those days and nights I was good to you They must not have meant very much to you The night I needed you the most My cries fell on deaf ears Now I don't want to play games with you But I don't know what to say to you The digits change so slowly now I'm going it alone And I'm running so hard to find it And I'm running so fast And I'm telling you now to leave me Our romance cannot last And if someday I need to see you I'll come back from the past I'll come back and find you I'll never leave you now Detonando só as melhores So as melhores Megamix 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 Everybody's checking out each other every day Watching how they walked on Dressing how they played For some reason every season This continues on These attitudes I'm speaking of Exist from dust till dawn This continues on Exist from dust till dawn This continues on Let me hear you say Oh, 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 oh 24 hours a day I watch the game that people play Oh, 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 oh 24 hours a day Seven days a week Without a week of sleep Listen to the average conversation on the street And you will find people knocking People that they meet If I had a dive on every dozen words to speak I'll never have to work another day I'm in a week People in the street In the day of the week People in the street Let me hear, let me hear you say Oh, oh, oh 24 hours a day I watch the games that people play Oh, oh, oh 24 hours a day Seven days a week Without a week of sleep Why pretend to be a friend Then really be a fool The answer to this question I don't think we'll ever know Heard it said to get ahead You need a friend or two But in time you're sure Your only friend is you You need a friend or two Your only friend is you You need a friend or two Let me hear, let me hear you say Oh, 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 oh 24 hours a day I watch the games that people play I watch the games that people play Seven days a week Without a week of sleep 24, 7 24, 7 24, 7 It's a mad, mad world It's a mad, mad world It's a mad, 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 mad world It's a mad, 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 mad world It's a mad, 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 mad world A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Numa loja na cidade eu fui comprar um fogão Mas me assustei com preço e fiquei sem solução Eu queria o fogão quando ia desistir Um amigo me indicou a feira de acari Ele disse que na feira, pelo preço de um buchão Eu comprava geladeira, as panelas e o fogão Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar, é lá na feira de acari É sim, lá em 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 acari Lá existe um barraqueiro que atende por mané Ele vende muita coisa Ele vende muita coisa, sempre tem o que tu quer A barraca é muito grande Nela você sempre passa com merreca Paga as pilhas e o rádio vai de graça Tinha uma promoção na barraca do mané Se alguém comprasse tudo Se alguém comprasse tudo, ele dava sua mulher Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar, é lá na feira de acari É sim, lá em 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 acari Já levei o meu avô pra mostrar que eu não minto Ele foi no troca-troca da barraca do Jacinto Meu avô trocou as calças, meu avô trocou o cinto Meu avô trocou cueca e trocou até um pinto Quando eu voltar na feira, meu avô quer ir de novo Ele está tão satisfeito que já quer trocar o ovo Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar, é lá na feira de Acari É sim, lá em 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 Acari Preste muita atenção no que agora eu vou falar Se você quer transação, Acari cê vai achar Se levar algum dinheiro, maloca a merreca Põe no bolso, no sapato e o resto na cueca Porque lá tem gente boa e malandro, adoidado Já venderam pra um otário o morro do Corcova Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar, é lá na feira de Acari É sim, lá em 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 Acari Acari